Olá, muito boa noite pra você. A gente abre essa edição do Noticidade com o que a gente pode considerar a principal notícia do dia. A vacina contra a Covid-19 deve começar a ser aplicada no estado de São Paulo já em dezembro. O anúncio foi feito hoje pelo governador. Nós vamos assinar aqui com a Sinovac o acordo para o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. As vacinas serão entregues pela Sinovac ao Butantan no próximo mês de dezembro. Obviamente que vamos aguardar a finalização dessa terceira fase de testagem da vacina Coronavac no Brasil e aguardaremos também a sinalização positiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas confiantes que estamos no resultado desta vacina, nos 50 mil testes realizados na China, sem nenhuma contraindicação, estamos avançando positivamente e com esperança no coração de que esta será uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19. O vice-presidente mundial da Sinovac, Wenning Meng, veio ao Brasil, assinará comigo e com o doutor Dimas Covas este contrato, garante o fornecimento das 46 milhões de doses agora para dezembro e mais 14 milhões de doses da vacina até fevereiro de 2021. Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e aí sim o início da vacinação previsto até aqui para começar no dia 15 de dezembro em São Paulo com os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, aqueles que atuam em hospitais públicos e privados e em todas as unidades de saúde.